Descende para ele! Descende para a máquina! Descende para a máquina! Olha lá o carro! Descende para a máquina! Descende para a máquina! Descende para a máquina! Descende para a máquina! Vai dar merda! Vai pagar essa porra aí! Tem que tirar o motorista! Hã? Tem que tirar o motorista! Estou atirando ainda! Vai, vai! Você está ao dentro do 762? Fecha toda a BR aí! Agora ele faz! Agora ele vai se matar! O que vai cabotar? Cabotou! Os guarnições estão mais atrás aí! Vão cercando a BR aí! Não deixa ninguém vir! Não deixa ninguém vir para machucar alguém! Ah, é o outro lá na frente! Agora não dá mais para tirar! Agora não dá mais para tirar! Sai daí, caralho! Tá bom! Não dá mais para que vai ficar! Não dá mais para que tiver! É de jeito mais em terceiro! É de jeito mais em terceiro! É de jeito mais em terceiro! Ei, fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Pô! Tem que ficar ligado se a PRF não vai vir de lá para cá, tirando! Tá! A PRF não vai tirar! Vai entrar, vai entrar, vai entrar, segura Vai, 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 não precisa, não precisa Tá tudo furado, tá tudo furado, tá tudo furado Tem que enxertar esse bicho no entanto Tem que enxertar esse bicho no entanto кой 超 cerrado, seอย passar no entanto 흙ado dos pulunda com mulheres não para, não para isso olha, olha a merda olha a merda tem6 olha li, olha ali a merda tem6 O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Não tem nada. É isso? É isso? É isso? É isso?